Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura, esse foi do nosso projeto Lorena Doçando o Mundo. E eu passei aí, comecei passando o meu chantilly. Eu não fiz pré-camada, gente, porque eu tenho segurança na minha massa, tá? Mas se você acha que vai soltar farelinho, que pode soltar farelinho, sempre faça pré-camada para que a camada, a pré-camada, segure todos os fiapinhos que solta do bolo, que é super normal, tá? Soltar, não é porque sua massa solta pedacinhos que ela é uma massa ruim, não. É porque é característica desta massa, tá bom? No meu caso, a minha massa praticamente não solta farelos, tá bom? É bem raro ela soltar farelos. Eu fiz essa decoração, esse estilo de decoração, umas três, quatro vezes e cada vez que eu usava essa decoração, eu fazia com um tipo de espátula para que vocês tivessem vivências diferentes e vissem como que ia ficar em diferentes espátulas, tá? Esse foi um dos bolos mais amados da nossa live, tá? Esse estilo, por isso que eu repeti ele três vezes, se eu não tô muito enganada. É porque realmente o pessoal gostava e falava, vai, faz o do Papai Noel de novo. E se você não teve na nossa live, eu vou ficar brava. Mentira. É, vai ter mais lives, vocês vão ver, graças a Deus. Já duas empresas entraram em contato. Então, quem sabe esse projeto Lorena Adoçando o Mundo vai realmente adoçar muito mais gente, não é mesmo? Então, eu passei aí, fiz o meu espatulado, agora eu estou puxando as minhas quinas no meu bolo. Eu sempre gosto do caso desse, dessas espátulas, porque ela fica lisinho, perfeito, né? Não fica um lado mais alto do que o outro, porque já tem aí a marcação. Então, é só a gente seguir a marcação, né? Da espátula. Pessoal, eu quero pedir pra vocês, pra quem ainda não me segue, lá na Casa dos Gontijos. Na Casa dos Gontijos, eu ponho as minhas receitas de casa, né? Por exemplo, eu já liberei lá pra vocês uma abobrinha, tá? Uma lasanha de abobrinha maravilhoso. Tá? Já liberei, vou liberar a minha farofa natalina, que ela é super famosa. Que, na verdade, não é minha não, tá? É da Dó Barli, porque aqui trabalhamos com a verdade. Dona Marli ensinou a gente. Então, por lá, tá, gente? Casa dos Gontijos. Sempre tá aqui na descrição. Vai lá nos dar uma visitinha, ver como que foi o nosso Natal e o nosso Réveillon. Então, agora eu passei uma camada de chantilly branco. Lorena, vai manchar? Vai transferir do vermelho pro branco. Porém, não vai manchar todo, por quê? Querendo ou não, tem uma parte mais alta aí. Essa parte vai demorar a pegar transferência de cor do vermelho. E olha como fica fofo esse bolo. Por isso que a gente repetiu várias vezes esse bolo. Olha que gracinha, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa decoração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!